Você quer participar do maior grupo de descontos em tecnologia do Brasil? Venha para Desconto Gamer, a melhor equipe de especialistas que vai te ajudar a adquirir o que você mais precisa. Então, tá esperando o quê? O link para fazer parte deste grupo está na descrição e no comentário fixado logo abaixo. Dá zero pra ele, calma aí. Galera, agora chegou aquela hora que todo mundo vai ver. O que acontece? Essa semana, eu encaminhei para o Ed alguns itens que estavam aqui. Mandei para o Ed. Algumas paradas que estavam aqui, algumas paradas da BGS, algumas paradas da Gamescom. Algumas coisinhas lá. Coisas raras que dificilmente você vai conseguir somente em eventos. E outros presentinhos lá para ele e um presente especial lá para ele. Vocês vão ver. Eu não assisti o vídeo. Ele fez o unboxing disso aí. E eu vou assistir esse vídeo junto com vocês, tá, gente? Deixa eu botar aqui. Eu já separei aqui. Está no início do vídeo. Eu quero ver. Está no início do vídeo. Deixa eu tirar a tela aqui do jogo. Espera aí. Deixa eu até voltar aqui para a tela aqui, que não fica o barulho do jogo. Para a gente poder ouvir em alto e bom som esse vídeo que o Ed. O Ed, o Ed colocou aqui. Deixa eu só tirar a tela do jogo. E vai ficar aqui do YouTube. Eita, eu quero ver. Vamos ver. Deixa eu botar em tela grande. Full screen. Para a gente assistir esse unboxing aqui. Deixa eu só botar a melhor qualidade. Que aqui está em 480p. Eu quero ver em 1080p. O Ed já está com o rosto até mais fino, mané. Caraca. Está com o rosto até mais fino. Ó, o Ed. Chega de bonequinho, mané. Do Mario ali, ó. A coleção do Mario que ele tem ali. Ele não fala isso aí, ó. Mario Odyssey. Luigi. O Mario é caçador ali. O Luigi ali. Dragon Ball. Os Cavaleiros do Zodíaco. Olha lá. Isso aí ele não fala. Esse troço feio aí do Corinthians. Fazer o quê? Vamos lá. Vamos começar aqui a assistir o vídeo dele aqui. Fala, galera. Beleza? Vídeo especial hoje. Porque nós temos aqui um unboxing para fazer aí, ó. Está escrito frágil. Então, acho que alguma coisa frágil. Quem me mandou foi o canal Plankton007. Vamos abrir. Pô, mas ele lembrou o nome do meu canal, né? Ah, moleque. E agora? Olha a qualidade da caixa que o sujeito me manda, hein? A qualidade da caixa. Sendo que essa caixa foi uma caixa que ele tinha me mandado. Eu mutei o Discord para interagir melhor aqui, Risos. Obrigado, Plugado. Ele está reclamando da caixa. Sendo que essa caixa, há muito tempo atrás, ele me mandou algumas coisas dentro dela. Ele está reclamando da mesma caixa que foi ele que me mandou. Eu só peguei, eu falei, nossa, a caixa aqui é grande, cabe tudo para mandar para ele. Aí eu mandei essa caixa aí. Mas obrigado, velho. A caixa que você mandou, você está reclamando da própria caixa que você mandou para mim. Valeu! A caixa da Amazon toda estourada. Isso veio lá do Rio de Janeiro. Você imagina que deve ter umas macas de tiro aqui, né? Como o Santos fosse o lugar menos violento do Brasil, né? Cara, o Santos está tranquilinho lá, né? Tranquilinho. A dificuldade de segurar uma caixa com a mão é que eu estou sem a mesa aqui, então vai assim mesmo. Olha, brindes da BGS! Êêêê! Eu não fui no evento, né? Não rolou. Mas me mandaram os brindes da BGS. Vamos ver aqui. Rapaz, tem muita coisa aqui. Cheiro de mofo aqui, velho. Caraca, isso... Cara, o cara é muito 7, o cheiro de mofo. Porra! Parada guardadinha. Pô, para! Isso aqui estava guardado no porão de algum lugar, né? A sacola do Mario da BGS, sacola muito disputada. Ah, a sacola é rara, ó. Essa sacola aí... Plugado zero. Agora eu só estou com uma. Esse áudio lindo me faz querer digitar algo do tipo... Xablau! Obrigado, plugado. Essa bolsa aí para conseguir... Olha para onde foi a última bolsinha do Mario KKKKK. Isso, agora eu só estou com uma bolsa. A senhora Pete, que está aí no chat, ela tem duas. Duas. Uma que eu peguei, só consegui pegar uma na Gamescom, que eu dei para ela. Aí na BGS também peguei todos os dias. Peguei a bolsa lá e vambora. A gente foi criando conta na Nintendo, tem que criar conta no My Nintendo. E aí poder entrar lá para você escanear o QR Code dentro do aplicativo My... Do site do My Nintendo para poder resgatar essa bolsa aí no evento. Só consegue... Para quem vai na C6XP, já baixa, já entra no site My Nintendo. Já cria a sua conta lá. Tem uma opção lá de QR Code. Já coloca lá que... Vocês já sabem, né? Isso aí vai ser disputado também na C6XP. Que a Nintendo anunciou que vai estar na C6XP também. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Me falaram que para obter essa sacola aqui, tu tinha que enfrentar umas 10 horas de fila, hein? Olha! Brindes! Cara, vem uma sacola dentro de outra sacola. Não parece aqueles presentes de Natal, tá ligado? Que aí o cara coloca uma caixa dentro... Para que eu madruguei na fila da Nintendo, gastei meus e-mails. É, a gente gastou vários e-mails, né? Em Pit, pô. Uma caixa... Mas tá tudo com cheiro de mofo, hein? Meu Deus do céu! Ô, cara! Ô, Plankton! Você quer um esterilar aí na sua casa? Eu te mando um pelo correio. Porque, caraca, isso aqui, ó... Pra mim tá fazendo bem danado, hein? Vamos ver de onde vem essa sacola aqui? É outra sacola... É bom pra pôr lixo, né? Pega o lixo do banheiro... Ah, é da WD! Olha, essa daqui deve ter tido uma fila de umas duas horas também, né? A gente vai medindo pela qualidade do brinde, né? Eu tenho meu SSD do PlayStation 5 da WD. Brincadeira! De nada! Eu gosto dessas sacolas aqui que a gente vai... A gente pega pra correr na praia. Correr, hahaha! O que é isso aqui? Isso aqui é pôquer? Ih, rapaz! É um negócio amassado ainda. Ai, caraca, velho! É o que tem aqui mesmo? Ih, é pegadinha. Certeza. Hahaha! É vazio! Mas isso aqui é da hora, cara. Isso aqui é o porta... Porta cartão de memória. Cara, é legal isso aqui, hein? É, é legal. Primeiro brinde é porta cartão de memória e duas sacolas fedendo a mofo. Ah, é brinde da BGS, é mesmo. Olha aí, ó. Esse aqui é da Shopinfo. Me falaram que a BGS tinha mais stand de coisa fora de games do que de games, né? Realmente, tinha muita coisa de fora. Eu adoro essas pulseiras, acho muito massa. Tá até azul. De preto foi pra azul. Devia estar uns três anos ele guardando isso aqui, né? Samsung é game! Samsung é game! Samsung foi minha primeira TV gamer. O que é isso aqui? É um porta crachá? Será que ele guardou o crachá dele aqui? Tá me mandando? Não sei. Isso ali veio junto. Não me pergunte por que tava ali no coisa da Samsung, mas veio junto. Chaveiro da Monstra. Olha, eu posso abrir uma banquinha pra revender chaveiro, né? Porque tem um, dois, três, quatro aqui. Olha como que vem a camisa, né? Olha como o sujeito manda a camisa. Mão bonitinho pra ele, né? Olha! Olha o louco, bicho. Olha que legal, cara. Mandaram a cortina, do Power Ranger. Melhor um box que eu já vi a minha vida. Olha o cara reclamando. Manda a camisa personalizada pro cara, do Power Ranger. Essa aqui eu gostei. Gostei mais do que as outras aqui. Embora o pano é 100% poliéster, é pra rasgar o teu corpo e fazer você suar. Mas eu gostei demais, Plankton. Vou guardar pra quando sair o jogo. Não, ele nem viu que atrás tem o nome dele. Ó, a mesma camisa que eu tô hoje, ó. Tem alguma coisa aqui? Não! A do Power Ranger, ele nem olhou. Tem o canal lançamento, hein? Tem o nome dele atrás, mas tudo bem. Se essa camisa não fizer calor, né? Mais uma 100% poliéster. Aqui tem um cordãozinho da ELG. É uma empresa que fabrica, acho que, suporte e equipamentos pra casa. Da hora. Eu tenho alguns produtos deles. Inclusive, o suporte que eu tô usando de monitor é da ELG. Vale muito a pena. Ah, mano, vai... É. O cara falou, não, tu vai gostar da caixa. Ah, mano. Ah, moleque! Deve ser pegadinha. Moleque! Moleque! Eu fiz questão de pegar esse jogo aí pra mandar pra ele. Fiz questão de pegar esse jogo aí pra mandar pra ele. Jogo aqui. Ah, mano. Ah, não é possível, velho. Ah, você tá de brincadeira, cara. Isso aqui é o primeiro item que eu vou queimar. Fazer uma fogueira hoje, tá? Que tigueira, mano. Já antecipou no final do ano. Ele vai pra fogueira. Olha, uma frasqueira! Duny Awakening, quer dizer, ó. Duny Awakening. Legal, cara. Uma frasqueira. Oh, isso aqui é um brinde legal, hein? Isso aqui foi um brinde legal da BGS. Já vai, já enche a garrafinha lá mesmo, ó. Da hora. Copo da Asrock. Nossa, eu tenho vários copos desse aqui. Eu lembro que eu fui numa fanfest da BGS. Eu peguei uns 15 copos lá. Eu tava nessa BGS que ele pegou os copos. Eu estava. BGS de 2018. O que acontece? Nessa BGS, eles estavam servindo as bebidas, os drinks, no copo da Xbox. Lindo copo. Lindo, lindo. Eu trouxe acho que uns 8 copos. Pena que ele é muito frágil. Acabou quebrando, com o tempo, acabou quebrando, né? De 2018 pra cá. Mas lindos copos. E o senhor Ed ficou chapado lá. Aliás, eu esqueço disso. Dançando as musiquinhas do Fortnite. Junto com o pessoal da comunidade gamer feminina lá. Com a senhora Mel, com a Nina, com a Thay. Pessoal, aliás, que eu não lembro. Tem até vídeo dele disso aí. Vou pedir a Nina. A Nina deve ter os vídeos do Ed dançando nessa época. E vamos fazer o react aqui também. Tem até hoje. E copo de quem isso aqui? Dá contra o S e vem pro Senac. Senac, ó. Grande expulso. Senac aí, ó. Propaganda gratuita. Olha o estado da caixa. Não, olha o estado. Ah, eu mandei a caixa na moral. Mas eu falei... Mas ele comprou pra ele, não comprou? Ah, um controle arcade. Olha só aí, ó. Controle arcade. Com as digitais do Plankton. Esse aqui... Esse aqui é gay, gay. O que é que tá caralho? O que é que tá caralho? O que é que tá caralho? Eu quero ver. KKKKKKKKKKKKKKK. Ai, caralho. Ele deixou a câmera cair. Ai, meu Deus. Não, mas a caixa aí foi o correio que amassou. Eu botei direitinho o negócio. O correio que amassou. Foi no transporte. Ô, caralho. Nossa. A metade disso aqui vai pro lixo. Ó, o cara nem limpou. O cara nem limpou o controle, ó. O cara nem limpou, velho. O cara, em vez de... Ah, vou limpar o controle e mandar pro Ed. Meu Deus do céu, cara. Bom, vai pro LX, né? Já vou mandar pro LX. Bom, vamos lá. Resumindo. Tem esse controle aqui. Usado. Tem esse lixo de jogo aqui. Usado também. As coisas interessantes. Tem... Caralho, cara. A sacola do Mario. Ah, eu consegui a sacola do Mario. Ah, eu não sei o que lá. Tá aí, ó. A sacolinha do Mario. Que todo mundo luta pra ter na BGS. Essa aqui, isso aqui, eu vou guardar muito, com muito carinho. Tem a camisa do Pet of Isle. Muito bom. Essa camisa aqui, achei legal. Belo brinde de evento, né? Belo brinde de evento. Claro. E a sacolinha da WD Black Drive Your Game. Muito bom também. Teve esse aqui que é quase nem anúncio. Ele vai vender tudo, KKKKKKKKKKKKK. Bacana, bem embolado isso aqui, bem embolado. O cara é... Um monte de... Bagulho de chave, né? O cara é vendendo... Eu mando as paradas pro cara, o cara vai vender tudo, mano. Ele me manda as paradas, tá tudo aqui separadinho, guardado. Por quê? Presente eu não vou vender, eu deixo tudo guardado aqui, tudo aqui. Ele me mandou um jogo do Gears, eu tenho até ali. Um estilo... É... Aquela caixa metálica do Gears 4. Tá ali. No console nem roda mídia física, mas tá ali guardado, pô. Mídia física do Gears 4. Né? Chave, cachaça, esses cordões aqui. Camisa do Power Ranger. Camisa do Power Ranger, aí sim. E o resto, brindidinho de BGS, copinho e cordãozinho, beleza? Vou botar tudo pra desinfetar. E tamo junto. Valeu, Plankton. Obrigado, galera. Tamo junto. É nóis. Cara, esse foi o react aí das coisas que eu mandei pro Ed. É um velho, só vive reclamando. Hein? Tá com um pouquinho de poeira. Tá com um pouquinho de não sei o quê. Ai, tá com che... Ah, Ed. Pô, eu, hein? Eu, hein? Brincadeira não, hein? Pit Gamer. Eu falava para mandar de volta kkkkkkkkk. Brincadeira não. Deixa eu salvar esse ponto aqui, pra depois virar um corte, pra virar um edit no... Vai virar um vídeo de react meu. Isso daqui. Vou aproveitar também. Vou monetizar em cima do Ed, do vídeo do Ed. Tô nem aí. Tô nem aí. Tô nem aí. E aí